Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de BI e gestão do canal Planeleiros. Eu sou o Alexandre e hoje eu vou falar para vocês de técnicas de priorização dos seus painéis. É isso aí, pessoal. Quem nunca passou por essa situação, né? Você começa ali a trabalhar com BI, faz um painel bacana, outro mais simples, mostra para alguém, tem sempre alguém querendo fazer alguma coisa porque o BI é muito legal e todo mundo vai querer transformar os seus dados em painéis gráficos dinâmicos, né? Então, vamos direto ao ponto, né? Imagina você, né? Que está lá trabalhando, construiu um painel de vendas ali bem legal, mas um painel simples ainda, né? Você está iniciando e você chama, né? Seu chefe, a equipe de vendas ali e resolve mostrar o seu painel. O que é que, né? Na reunião muito boa, todo mundo gosta, mas você sai com uma demanda, que é fazer um painel de vendas completo, né? Por cidade, por filial, por produto, né? Aí começa a ficar um pouco mais complexo, mas tudo bem, beleza, vamos lá, já conheço o processo, vou fazer um painel de vendas completo. Nesse meio tempo, alguém vê você trabalhando ali, alguém fala, olha, pô, você tem que ver, nosso amigo ali está trabalhando agora numa ferramenta muito legal, que é o BI, vai lá dar uma olhada. Aí chega alguém e a pessoa do financeiro já pede, pô, não dá para fazer um painel para a gente, olha, pô, pegar minhas planilhas aqui, fazer umas receitas e despesas, não sei o quê. Aí você, pô, beleza, né? Dá para fazer, vamos avaliar, vamos avaliar. Aí daqui a pouco, chega o pessoal de compras e quer que faça um painel de cotação de fornecedor. Chega o pessoal de estoque e quer um controle de estoque. O pessoal da logística quer um controle ali dos caminhões, por exemplo. O pessoal do marketing quer um painel de satisfação dos clientes. O pessoal da RH pede um painel de turnover, por exemplo. Aí, pessoal, começa a ficar mais complicado, né? Aí a gente já fica o quê? Cheio de dúvidas, né? O que eu faço? Vale a pena fazer tudo? É importante, não é? Como é que eu vou saber, né? A gente precisa ter técnicas, né? Isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que eu gostaria que vocês refletissem? Em duas dimensões. A dimensão do benefício e aí, como que a gente pode ajudá-los nisso, né? Pensa o seguinte, ó. Foi um pedido do chefe? Se foi um pedido do chefe, mesmo que você não concorde, ou que você tenha alguma dúvida, o chefe pediu, a gente tem que entender que ele está vendo benefício naquilo. Então, é um critério que eu acredito que vale bastante apenas ser levado em consideração. Ainda mais nesses tempos de crise, né? Se você é o chefe, mais do que nunca, se é um pedido seu, né? Manda a brasa, é isso aí. Outro fator aí, impacto direto em receitas e despesas. Se você vai trabalhar numa área, vai criar um painel que você percebe que, poxa, aquele dado, aquela informação pode ter um impacto direto numa decisão que vai ajudar na receita, vai ajudar na despesa. Resumo, vai ter um impacto financeiro direto? Então, você pode saber que aquilo ali vai ter um benefício. É um critério também que, na hora de fazer os painéis, é muito útil. A gente usa, e com certeza, para toda empresa, dinheiro é uma questão importante. Outro ponto, é uma inovação? Aqui eu queria que vocês pensassem, assim, poxa, já tem um controle, né? Eu vou só refazer uma coisa que já existe. Tudo bem, em BI a gente passa, né? Na aula 2, para quem ainda não viu, a gente fala muito da maturidade aí, do estágio do BI nas organizações. Então, tem uma fase que você realmente sai de planilhas Excel, de arquivos Axis, né? Para painéis em BI, no Power BI, no Power View, por exemplo. Mas, a gente tem que pensar o seguinte, às vezes, já tem um controle legal, né? Não precisa, aquele painel não vai ali causar uma grande inovação. Ele já tem, né? Então, poxa, o benefício não é tão alto. Agora, se é uma inovação, uma coisa nova, relações novas que vão estar ali, aí a gente pode avaliar nessa dimensão também da inovação. Então, pessoal, benefício, é claro, é muito subjetivo também. Varia de acordo com cada empresa. Muito legal quando você pode envolver mais pessoas nessa análise. Mas, o que eu estou trazendo para vocês são alguns critérios que eu uso e que eu ajudo nas empresas que a gente trabalha também com consultoria, a gente utiliza e são critérios simples que eu acredito que dê para trabalhar aí também na sua empresa, no seu negócio. Outro, agora uma outra dimensão, pessoal, esforço. Então, nós falamos de benefício, agora a gente vai falar de esforço. Como que eu posso pensar no esforço? O primeiro ponto, existem dados disponíveis? Para quem assistiu a primeira aula da playlist, a gente fala das etapas de criação dos painéis. Tem uma etapa que é a obtenção dos dados. Então, se tem dado disponível, evidente que o esforço é menor. Agora, se não tem nenhum dado disponível, imagina, a gente tem que parar para criar todos esses dados. Então, são coisas que precisam ser avaliadas. Um outro ponto importante, você entende do processo? A pessoa te pediu ali para fazer um painel de controle de estoque. Você nunca trabalhou com estoque? Não tem nem ideia de como é que funciona? É um ponto a ser pensado. Agora, vendas, por exemplo. Ah, não, já trabalhei com vendas, estou acostumado. É um processo que eu domino. Então, seu esforço vai ser menor. Não podemos menosprezar esse tipo de conhecimento. Porque o tempo que você vai perder, às vezes... Não perder, né? O tempo que você vai levar até entender o processo, precisa ser considerado no seu trabalho. Um outro ponto, pessoal, o tamanho do painel. Não adianta também a gente falar, pô, conheço o processo, dado disponível, só que o painel é enorme, imenso. Vai dar um trabalhão danado. Então, isso também tem que ser considerado. Isso é mais simples. A gente, naturalmente, intuitivamente, já percebe que uma coisa vai ser muito grande e outra que não. Então, nessas duas dimensões, benefício e esforço, pense nesses critérios que vai ajudar bastante vocês. Agora, por que eu falei disso? Tem uma técnica de quadrantes que dá para usar em vários tipos de matrizes. Tem a matriz urgência e importância, importante e urgente, que é muito utilizada, muito famosa. Quem não conhece, pesquisar na internet vai ver que tem bastante exemplo. Eu trouxe aqui para vocês um quadrante de esforço e benefício. Por que, pessoal? Pensa o seguinte, olha. Se eu tenho muito benefício e pouco esforço, é uma situação. Se eu tenho muito benefício e muito esforço, é uma situação ali. A gente fala o seguinte, que não dá para trabalhar. Vai ter muito benefício, mas vai dar um trabalho grande. Eu posso também ter muito benefício e um trabalho menor, né? Ou eu posso ter pouco benefício e um esforço pequeno. E também, para fechar a nossa matriz, um esforço alto e um benefício pequeno. Intuitivamente, a gente colocou as cores aqui, né? Azul e verde é o lado onde eu tenho maior benefício. Então, a gente tem que avaliar o quê? Que nesses dois quadrantes, a gente tem que dar atenção. E acredito que a gente tem que fazer os painéis que se enquadram nesses quadrantes. Agora, onde tem muito esforço e pouco benefício, nesse mais laranja, eu acho que a gente tem que avaliar e descartar esse tipo de trabalho. Porque não faz muito sentido. A gente tem que equilibrar a energia. A gente tem o tempo, é um fator crítico, né? É um recurso, não é um recurso, mas é uma questão assim, uma restrição. Todo mundo tem restrição de tempo. Ninguém tem tempo disponível para fazer qualquer coisa. Então, a gente tem que gastar nosso tempo com coisas importantes. E no quadrante amarelo, é aquilo que tem pouco benefício, mas também vai dar pouco trabalho. Então, caso, ah, sobrou um tempinho ali, pô, pessoal, um setor tão bacana, tão parceiro, vamos dar uma força. Tudo bem, dá até para fazer. Mas, assim, não é o aconselhável. O que a gente tem que se concentrar é nos quadrantes azul e verde, onde eu tenho o maior benefício. Agora, vamos fazer uns exemplos práticos aqui, desses que a gente trouxe. Então, imagina o seguinte, painel de vendas simples. Poxa, eu estou sabendo de BI, tem ali os dados disponíveis, uma coisa que o chefe está querendo há muito tempo. E eu entendo do processo. Ah, esse para mim, eu entendo que ele vai ter um benefício alto, que o chefe pediu, tem um impacto no dinheiro. Eu entendo do processo, vai ser mais fácil de fazer. Agora, um painel de vendas completo. Eu entendo do processo, o chefe pediu, né? Então, o benefício aí está sendo importante, vai dar um impacto financeiro legal, mas é grande, não tem todos os dados disponíveis. A gente pode pensar o seguinte, eu vou ter um grande esforço e vou ter também um grande benefício. Vamos deixar ele naquele quadrante ali. Financeiro, receitas e despesas. Já tem os dados, tem as planilhas lá. Se eu parar um dia, dois ali para trabalhar, eu faço. Então, vamos trazer aqui para o benefício alto um esforço menor. Controle de turnover. Nada contra o pessoal de RH. Pelo contrário, já trabalhei muito, gosto muito da área. Mas é o seguinte, não é, vamos dizer, atividade fim da minha empresa. Eu trabalho ali com vendas, né? O pessoal consegue já fazer um controle. Mas, vamos lá, vamos deixar ali. Se um dia eu precisar, eu tiver tempo, eu posso até pensar em trabalhar. Apesar de eu achar que não tem um benefício tão grande. Mas o esforço não é tão grande também. Agora, cotação de fornecedores, pessoal. O pessoal de compras e tudo, tem lá várias tabelas disponíveis. Só que aquilo vai dar um esforço danado até pesquisar tudo, normatizar tudo. E a gente entende que já é feito de alguma maneira. Então, o benefício não vai ser tão grande. Colocar nesse quadrante aqui do muito esforço e pouco benefício. Controle de estoque, pessoal. Esse aqui, o chefe, quando viu o painel de vendas, falou, gente, precisamos ter um controle de estoque. Mas é o mesmo caso. Eu não entendo muito bem do processo. É uma coisa grande. A gente vê que vai dar um trabalho danado. Vai dar um esforço grande. Então, vou colocar ele naquele quadrante ali. Por fim, o pessoal de marketing pediu para fazer um painel de satisfação dos clientes. Mas eles já controlam. Eles têm as pesquisas deles. Então, se não vai ser uma grande inovação, vamos imaginar que ele vai estar aqui. Um benefício menor, um esforço menor. Dado já existe. Mas olha, pessoal, eu quis colocar para vocês, claro, de uma forma rápida aqui, que a gente pode posicionar cada painel em cada um desses quadrantes. Agora, o que é importante vocês gravarem aqui? Olha, os que estão no quadrante verde, muito benefício e baixo esforço. De alguma forma, é bom fazer e fazer logo. Tira um dia. Tenta colocar ali dentro da sua rotina diária. Porque são esses painéis que vão te dar motivação, que vão trazer os ganhos das ferramentas de BI mais visíveis para a organização. Então, com esse quadrante, eu vou ganhar tempo para fazer os mais complexos. Mas, de qualquer forma, eu já estou avançando e gerando resultados para o meu negócio. Agora, esse do quadrante azul, não temos dúvidas que vai ser um benefício alto, mas vai dar um trabalho danado. Então, o que você faz com esses? Pensa neles como um projeto. Coloque prazo. Comece a organizar isso. Trabalhar as ferramentas que a gente trouxe na aula anterior, que a gente vai desenvolver aqui. Então, alguém pode perguntar, poxa, todo painel precisa ser um projeto? Não, pessoal. Você pode pensar nele como um projeto. Mas esses que são de muito benefício e que vai dar muito trabalho também, pense neles como um projeto. A chance de sucesso vai aumentar bastante. E eu tenho certeza que você vai perceber que, nessa hora, a maturidade do seu trabalho com o BI, com a organização, vai estar mais avançado. E é nessas horas que a gente colhe os melhores frutos, reduz custos e ganha. De fato, ali, a lucratividade aumenta. A gente realmente traz grandes ganhos para a organização. Então, pessoal. Claro, é uma aula rápida. A gente tenta, assim, trazer os conceitos de uma forma mais prática aqui para vocês, apesar de ser uma aula teórica. Espero que vocês tenham gostado. Trabalhe, olhe os quadrantes. Dá para depois vocês pensarem em outras dimensões. Essa técnica do quadrante é bem legal. Se puder fazer com mais pessoas, vocês vão perceber que a riqueza é bem maior. E espero ter contribuído para vocês. Se gostaram da videoaula, não deixe de dar aí um like para o canal. Isso nos ajuda, ajuda bastante a divulgar os vídeos. E espero que vocês continuem aqui comigo na próxima videoaula. Um abraço e até a próxima.